Não se admire se um dia um beijo a flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partiu Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio pra prazer dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, que é pra matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim Já já você caia no choro e eu chorando pela estrada O que é que eu posso fazer? Trabalhar é minha cena, eu gosto mesmo é você O que é que eu posso fazer? 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 Obrigado.